Olá a todos do canal, Hot Notícias. E galera, já comenta aqui, quem vocês querem eliminar nesse paredão, hein? Flyslane? Eve? Ou Daniel? Tá certo? Galera, comenta aqui, antes de mais nada. Também peço pra vocês se inscreverem no canal, mas por que, Hot? Galera, acertamos todas as enquetes até aqui do BBB 2020. É mais do que motivo pra vocês se inscreverem no canal, concordam? Então deixa eu ver se você se inscreveu, você sim, você ainda não. Ah, agora sim, obrigado, valeu. E também deixa o seu like. Pessoal, além disso, vamos falar aí de uma treta que tivemos aí, tá? Uma treta muito séria que tivemos entre a Flyslane, Thelma, enfim. A coisa aí esquentou nessa madrugada. Também tem aí um suposto quarto branco que poderá rolar. Galera, vamos falar também, sabe do quê? Vamos falar sobre Bruna Marquezino, o que ela pensa sobre o Felipe Prior, tá? E não somente isso, vocês vão saber também se a turma da Marcela vai torcer pra ela, não, né? Pra ela estão torcendo, claro. O que eu tô falando? Pro Daniel, é isso que vocês acham? Vem com o Hot que eu vou esclarecer tudo isso pra vocês agora em um videozão só. Pra começar, galera, vocês estão vendo essa parcial aí? 10,63%? Isso aí, vamos esclarecer pra vocês quem é que está. Galera, em terceiro lugar temos Flyslane com 10,01%. E respondendo a pergunta, tivemos uma reviravolta da Flyslane com a Eve, tá? A Eve agora aparece com 10,63% em segundo lugar, ok? Porém, o Daniel vai sair sim, não tem jeito. Ele aparece na primeira colocação com uma esmagadora porcentagem de 79,36%. Não tem jeito, o Daniel irá sair do Big Brother, tá, galera? Vamos falar agora aqui sobre a treta, né, que tivemos aí entre Flyslane e a Thelma, galera. Vem com o Hot que eu vou dizer pra vocês agora. Tem muito mais coisas aí nesse vídeo sobre Big Brother, hein? Big Brother, saiu. Galera, é o seguinte, o clima acabou esquentando dentro do BBB logo depois do jogo da discórdia que tivemos aí ontem, né? A Flyslane chegou na líder Thelma e as duas acabaram aí tendo uma treta daquelas, hein? A médica disse que não tinha nada para falar com a Thelma. Ele, o prior, pediu a minha opinião e eu tenho que apontar um exemplo. Iniciou a conversa na cozinha. Flyslane, então, disse que Thelma falaria alguma coisa, depois outra, né? Que ela falava uma coisa, depois outra. Logo em seguida, Thelma parte pra cima dela. Você é incoerente. Você age por conveniência. Você virou na cara da Rafa e falou que a pessoa mais forte desse jogo, que era sua amiga, não ia sair de jeito nenhum que ela, a Rafa, teria colocado no paredão a pessoa mais forte desse jogo. Flyslane, então, rebateu que a líder quer criar um conflito com ela e deixar a Thelma revoltada. Quando chegaram Daniel e Yves aqui, você foi a primeira a querer ficar do lado da Marcela. Flyslane, então, acabou retrucando. Eu? Todo mundo correu para o lado da Marcela. Fiquei no meu lugar, dizendo ela, né? A médica, então, acabou lembrando de uma atitude quando pegou a liderança. Até a maquiagem em mim você veio se oferecer pra fazer. Você não percebe suas atitudes? Você é interesseira. Galera, as pessoas pegam pequenas coisas, grandes coisas nessa hora e jogam tudo na cara, né? E aí, a Flyslane não gostou do que ouviu e disse que ela era uma planta. E ela respondeu, prefiro ser planta e não ser interesseira. Galera, a Thelma já deixou de ser planta faz um tempo, hein? Seguindo aqui, prefiro ser planta, mas agir com coerência, com a minha verdade, disse Thelma. Flyslane, então, acabou respondendo depois. Acho você bem inconveniente, inclusive... Disparou. É, galera, realmente a coisa esquentou entre as duas, né? E vocês, o que vocês acham aí dessa treta que tivemos? Vamos falar aqui sobre um outro assunto, galera. É o seguinte, os participantes do Big Brother estão cada vez mais perdidos, né? E passaram até a acreditar na volta do quarto branco, né? Em uma conversa lá entre algumas pessoas da casa, chegaram a falar sobre o quarto branco. O que vocês acham que vai ter o quarto branco? Claro que não, né? Eles estão realmente viajando na maionese, meio perdidos, literalmente. Isso não faz o menor sentido. Galera, em relação aqui a outro assunto bastante polêmico. Se a turma da Marcela aqui fora estaria torcendo para o Daniel, se vai dar força para o Daniel? Eu trago para vocês a resposta. E já tem até uma opinião, né? Na verdade, uma postagem oficial, ok? Da rede social dela, dos administradores, enfim. O Daniel está encarando seu primeiro páreo no Big Brother, ao lado de Yves Faislani, como vocês bem sabem. E esse momento é bastante aguardado, delicado, etc. Já que ele tornou-se um dos participantes que são mais rejeitados do Big Brother, né? E ele acabou levando a Marcela com ele. A Marcela tinha tudo para ganhar esse programa, hein? Ou está lá na frente. Ele acabou levando ela bonito. Mas, galera, se vocês concordam comigo, mas assim que ele sair, vocês não acham que ela vai crescer novamente? Hã? Bom, eu acho que a ponto de ganhar, não. Mas ela vai dar uma levantada, porque na enquete geral aqui do canal, galera, ela está lá nas últimas colocações. Ela que estava lá entre as primeiras, hein? Bom, enfim, vamos lá. Há quem diga também que a entrada dele, depois de passar pela Casa de Vidro, acabou atrapalhando muito o Marcela. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Marcela, que era uma das grandes favoritas para levar o prêmio. Sem tomar conhecimento dessa reação negativa, Marcela sofre com a indicação do namorado dela, né? Claro, ela gosta dele, está com ele, enfim, claro, quem gosta, né? Fora do BBB, no entanto, os administradores dos perfis oficiais dela enfrentam, nesse momento, um grande, enorme dilema. Porque é o seguinte. É, seria legal, né? A galera aí ajudar o namorado dela. Porém, o pessoal aqui fora sabe que ele é rejeitado. Então, ali, não faria muito sentido vocês apoiarem, sabendo que ele vai perder e sabendo que ele não é muito bem visto aqui fora. Olha só o que eles disseram aqui. Está meio pequeno, mas eu vou ler. Escutamos muitas pessoas da torcida antes de tomar esse posicionamento. Esse paredão está sendo muito difícil para a gente. Para a torcida da Marcela, é muito misturada e tem opiniões extremamente divergentes. Não podemos puxar multirão aqui contra ou a favor de uma pessoa em respeito à opinião de cada parte da torcida. Respeitamos a decisão de cada fã. Contribuiu conosco no dia a dia para mostrar a realidade das coisas. E a pessoa incrível que a Marcela é. Só pedimos que ninguém contribua com ódio gratuito nas redes sociais. Desejamos forças, os paredados e a família de cada um, pois sabemos que são importantes para a Marcela. Essa aí, então, foi a posição oficial do perfil dela, galera. Então, assim, está muito claro, está muito óbvio que eles não vão apoiar o Daniel. Até porque sabem que o Daniel não foi interessante para a Marcela nem um pouco. Não faria muito sentido os apoiarem. Principalmente que o Daniel não tem chance alguma nesse paredão, né? Está mais do que consolidado a sua eliminação. Ok, galera? E agora, galera, para fechar, vamos falar aqui de Bruna Marquezine, galera. Ela resolveu falar sobre o que ela pensa sobre o Felipe Pior, galera. Nós sabemos, inclusive, que ela é amiga ali da Manu Gavassi. E é curioso, né? Que ela passou até a achar graça no Felipe Pior. Eu, particularmente, também. Aliás, galera, vamos combinar, né? Aquela galera que estava lá dentro, os machões da casa, Eles tinham, assim, as suas polêmicas. Mas vocês já chegaram a ver no pay-per-view. Era bem engraçado o Adson conversando com o Felipe e o outro lá. Enfim, era bem divertido. Eles pareciam aquelas, digamos assim, aqueles vilões, sabe? Era bem curioso e bem interessante, né? Galera, eu também lembro uma coisa para vocês. Sempre que vocês eliminam aqui, né? Galera, elimina alguém aí polêmico no jogo. O jogo fica mais fraco. Vocês viram? Saiu o Pyong. A coisa deu uma amornada, hein? Vamos lá. A Bruna Marquezine falou o seguinte. Deixa eu colocar aqui no ponto para vocês saberem. Ela disse que se diverte com o Pior dentro do programa, né? E que não torce para ele. Porém, não detesta. Eu tenho esperança que ele vai melhorar, que vai aprender muito, disse ela. Eu não quero que ele ganhe. Eu não detesto ele. Eu já consigo me divertir. Ver um lado positivo. Mas ganhar é too much, que seria demais em inglês, né? Então, assim, a Bruna Marquezine deu a opinião dela. Então, é claro, galera, o Felipe Pior chegou no nível do programa que ele pode discutir. Ele pode falar o que ele quiser. A galera curte ele. É fato. A discussão lá que ele teve com o Daniel, que ele falou alto. Ninguém ligou. Não é aquela coisa de um participante que quando tem uma briga, de repente o pessoal já se divide. O Felipe Pior chegou num nível tão diferente que eu já vi até hoje, né? Em todos os programas, que ele fala o que quer, faz o que quiser e a galera curte. É isso. É o que está acontecendo, pelo menos, nesse momento do programa. Claro, boa parte da galera, não todo mundo, né? Porque nas enquetes gerais aqui do programa, do Big Brother que fizemos aqui, ele está nas primeiras colocações, hein? Eu vou revelar para vocês que está em primeiro, vai? Acompanha aqui essa enquete gerais também.